A Prisma Games é um dos nossos patrocinadores e a qualidade do produto da Prisma Games, você já conhece, né? Fitinhas Repro aí, com a placa toda remodelada, produto de altíssima qualidade, fita Repro aí pra vida inteira. O Vini trabalha aí com coletâneas, tem fitinha comum, tem coletânea, tem fita que brilha no escuro. Cara, tem uma infinidade de produtos aí pra vocês escolherem. O cara tem aí coletânea de Donkey Kong, Mortal Kombat, Magical Quest, Final Fight, Zelda, e por aí vai. Tem uma infinidade de coletâneas aí pra você escolher, tá certo? Então, link na descrição, vai lá e conversa com o Vini, já compra, já garante aí o seu cartuchinho Repro, beleza? É nóis! E aí, beleza? Agora a gente, geralmente a gente usaria um TP pra voltar, né? Mas eu não vou fazer isso. Na verdade, vou sim. Se você der TP, se você resetar o jogo e você estiver no Dark World, você volta pro Dark World. Se você der TP, se você resetar o jogo no Light World, você tem acesso àqueles três pontos, né? A sua casa, o santuário e a Death Mountain. Aqui, a gente precisa só do... Voltar pro Dark World aqui, que é mais rápido. Pra quê? Pra subir. E a gente vai fazer algumas coisas agora no Light World. Faltam 30 rupias. Provavelmente... Provavelmente... Provavelmente eu vou ter que farmar 30 rupias. Agora, se pegar o cogumelo, dá pra bruxa. Ela vai te agradecer. Deixa eu ver se eu consigo pegar umas rupias nesses bichos aqui. Ah, nossa, dropou uma rupia. Sacanagem. Você vai e volta na tela e quando você voltar... Ó, uma rupia. Muita sacanagem isso. Você entra aqui e esse maguinho aqui vai te dar o pozinho de prim-pim-pim. É o Medical Power. Powder, né? Medical Powder. Seria pó mágico. Vamos lá. Aí você levanta isso aqui e vaza e visa. Tomara que aqui eu consiga algumas rupias. De preferência vermelhas. Vamos ver. Vai, dropa alguma coisa, mano. É muita sacanagem. Uma. Ela só dropa verde, mano. Olha que sacanagem. Beleza, faltam 25. Beleza, faltam 80. Beleza, faltam 80. Acertou, miserável. Beleza, faltam 80. Beleza, faltam 80. Beleza, faltam 80. Beleza, faltam 80. Beleza, mais uma. Esses rodamuinhos podem ser horas, mas também os que são fixos são teleports. Eu vou tentar pegar alguns horas aqui pra ver se dropa alguma coisa. Se não, eu tô ferrado. Caramba, ele só dropa bomba, mano. Caramba, aquele ali foi pro infinito e além ali. Caramba, ele só dropa bomba, mano. Que sacanagem. Eu preciso de rupia. Caramba, cara. Eu acho que eu me ferrei. É, ele só dropa bomba. Eu vou dar um saving kit aqui e voltar. Tem uma caverna aqui ao lado. Aí, ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Que chama Small Dorn Cave. Que seria aqui. E aqui tem uns baús. Provavelmente tem rupias aqui. Ah, eu não sei se eu consigo fazer aquele esqueminha de passar ali embaixo. Talvez eu consiga. Vamos ver. Dá. Ok. Só dá pra fazer isso por baixo, tá? Não dá pra fazer isso por cima. Beleza, peguei tudo. Já que eu tô aqui, eu vou... Vou pegar os bagulho aqui. Ó, rupia vermelha. Bomba. Esse cara, ele dá metade de um coração, mas eu não vou pegar. Beleza. Agora a gente volta pra casa do Bruno. Do Bodão, no caso, né? Nós já estamos com as rupias. Então agora é só correr pra braço. Ok. Chegando nesse local, você vai falar com o Rei dos Horas. Que é bem diferente do Ocarina of Time. Ele é um zora grandão mesmo. E ele vai te vender as flippers por 500 rupias. Que é um preço bem alto. É o item mais caro do jogo. E de brinde, ele fala que ele deixa você usar os rodamuinhos pra se teletransportar. De um lado pro outro. O que é uma clara mentira, porque eu poderia usar ele de qualquer jeito. Eu só não podia por causa da falta de nadadeiras. E agora a gente vai pro Swamp Palace. Em vez de ir pra lá convencionalmente, como eu sempre vou, a gente vai à esquerda. Chegou aqui, usou uma retola. E você pode passar e pegar esse lindo portal para o Dark World. E você já tá na cara do gol do Swamp Palace. Vem pra esse lado de cá. Também seguro. Desceu. Gingou, driblou. Passou. Estamos aqui. Essa é a entrada pro Swamp Palace. Você necessariamente precisa estar no Dark World. Pra vir aqui. Usa o Mirror. Aí você vai pro Light World. Vai entrar aqui. Vai empurrar as pedras nessa ordem. Teria um glitch pra usar aqui na versão 1.0, mas nós estávamos jogando a 1.2. A alavanca da direita abriu as portas, as portas das felicidades ali. Por exemplo, aqui eu tô com duas fadinhas, sem fadinha. E o Medical Powder. Eu uso aqui, recarrego minha vida. Entra e saio. Ah não, eu teria que entrar e sair na dungeon inteira. Então beleza. Ou pelo menos aqui que não funciona. Ali tem um coração, mas a gente não vai pegar um Heart Piece. Entrou aqui, agora o Dark World também tá com a água aberta. E aí eu posso seguir viagem para as entranhas da Swamp Palace. Que é um dos palácios mais chatos, na minha opinião. Eu demorei muito tempo pra aprender a fazer ele. Mas hoje em dia é mais simples a coisa. Aqui usou, aqui passou, driblou. Vem pra esse lado. Pra não ser atingido aí pelas ameboas. Os tiros de ameboas. Aqui não precisa matar ninguém. Só seguir, desceu e vai pegar a primeira chave. Foi muito legal jogar esse jogo quando eu era criança. E poder descobrir todas as coisas. Um dos meus melhores amigos, o Leandro aí. Vejo pro Leandro se ele estiver assistindo isso em algum local. Porque eu perdi o contato com ele, infelizmente. Mas a gente jogava isso aqui junto pra descobrir os segredos. E um ligava pro outro. Era uma coisa muito legal. Falar, ó, se você fizer isso, dá pra fazer aquilo. Eu consegui passar de tal parte. Era muito comum, naquela época, os amigos ficarem se ligando aí, né. Bateram uma chamadinha aí de telefone pra compartilhar. Ou eu consegui passar, é só fazer isso, 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 isso. Porque era imprescindível passar de certas partes. Aqui é só seguir pra esquerda. Então o Leandro, ele me ajudou aí a passar do Palácio 3, na verdade. Ele que descobriu aí como eu fazia pra passar do Palácio 3. Esses Birolos que estão no chão, ó, você usa a espada, ele atira uma bola de fogo. Tem que tomar cuidado. A gente não pegou o Magical Shield, nem vai. Porque atualmente é perda de tempo. Aqui é o pulo do gato que eu sempre me embananava quando era moleque. Você tem que pegar a chave, voltar e ir pra cima. Cuidado. Todo cuidado é pouco. E você vai usar a chave aqui. Aqui. Você vai fazer isso. Aí. O Birolo azul baixou, você já pegou a chave lá, certo? O intuito seria você simplesmente ir embora. Puta, o bicho parou bem onde eu queria usar a espada, né. Ah. Maldito. Mas não, você precisa erguer ele de volta. Senão você não consegue fazer o processo que você vai ter que fazer aqui. Enfim. Esse é um dos palácios também que, por exemplo, na Swordless, você tem que usar um glitch pra poder passar de um local lá. É muito engraçado, o jogo buga mesmo. Passou aqui agora com a água levantada, é só seguir pro abraço. Passou aqui. Empurrou, empurrou. E a gente vai seguir pro próximo piso. Então, de novo, você vai sentir um salto de dificuldade enorme da primeira dungeon, das primeiras dungeons pra essas dungeons de agora. Aí, beleza. Pega o caminho da direita. Caramba, o bicho me acertou, mano. Você viu, né. Porque o que acontece, se você não passar aqui pra pegar, pra vir aqui, ó. Já era. Pegamos a Big King. Agora, opa, não. Agora a gente usa o espelho. Eu prefiro. Não lembro se eu tinha que pegar alguma coisa naquele baú lá. Se tinha, me ferrei. Porque diferente do que algumas pessoas acham, eu não decoro tudo. É memória muscular. Eu vou jogando e lembrando. Tomei um hit de graça, mano. Por isso que é sempre bom andar com a fadinha. Ó, 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 ó. Tô por um fio aqui. Cuidado. Beleza. Passou ali na birolinha. O Rookshot é um... Mano, se não é o seu melhor amigo, eu não digo nada. Aqui você tem que vir desse lado pra pegar um... Ah! Foi muito rápido. Game over! Eu não peguei a fadinha. Eu usei a fadinha, eu esqueci disso. Que legal. Tizuei. Jô, acaba de me zoar ao vivasso. Beleza. Passou. Caramba, mano. Se eu usasse a espada, eu tomava tiro. Se eu trombasse, eu tomava dano. Difícil a vida, às vezes, né? Às vezes você realmente fica entre a cruz e a espada. Movimentos rápidos, ninjutsu, 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 ninjutsu. O Rookshot, ele é seu melhor amigo porque ele faz essas coisas e ele puxa você de um lado pro outro. Isso economiza, às vezes, um tempo infernal. Beleza. Além disso, ele pode fazer o que o Boomerang também já fazia, que é pegar alguns itens na distância. Ali você tem que fazer isso. Pra quê? Pra descer por esse lado, abrir essa porta. E, por exemplo, esses bichinhos aqui que dão choque, se eu matar com o Rookshot, ele não me dá dano. Maravilha, né? Ok. Só seguir. Lá embaixo, se eu não me engano, tem dois baúzinhos que tem... Como que fala? Rupes. Vai ser importante pra nós. Não que a gente tenha que comprar alguma coisa, mas a partir desse momento, quanto mais rupes eu tiver, melhor. Porque eu vou precisar comprar medicinas, de repente posso comprar um aumento aí pro arco e flecha, pra minha aljava, que é imprescindível. Até porque o último chefe, ele utiliza de flechas, né? Então eu vou precisar ter bastante flechas. Ok. Aqui você tem que vir pra esse lado aqui, pra pegar uma chave. Você vai tomar esse dano mesmo, não tem jeito. Se eu não me engano, isso é tipo um super nilongo, tá ligado? Eles andam na água. Vai, mano! Caraca, velho! Vai, 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 vai! Deixa a correnteza te levar. Correnteza leva eu. Se eu não me engano, aqui tem fadinhas. Não tem. Sai, demônio! Aqueles postos de abastecimento de fadinhas agora fazem falta. Na verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar esses bichos pra cá. Vem, bichinhos. Mais um pouquinho. Beleza. Que aí eu consigo simplesmente fazer isso. Hookshot vai ser necessário. O item que você pega na dungeon sempre é o item que você precisa pra matar o boss. Ou quase sempre, né? Filho da mãe. Então aqui você tem que ficar fazendo isso. Puxando esses bichos aqui pra matar eles na espadada. Eles protegem aí o... Esse boss. Toma cuidado quando você puxar eles de cima pra baixo. Porque eles ficam muito perto e o hitbox dele te dá dano. As vezes você vai usar o hookshot e não vai pescar nada. Beleza. Se você tivesse com o silver arrow... Com o silver bow... Que é comum... As vezes na... Nas randomizer. Mas não é o caso aqui. Compensa você dar o ataque carregado da espada. Três, quatro ataques ele já era. E... Mais um coraçãozinho. Yeah! E agora vai vir uma falação. Eu vou tomar uma água. Muito bem. Agora que a gente saiu... A gente vai usar o espelhinho. Vai voltar pro Light World. E aqui sim a gente vai dar Seven Kit. Porque a gente vai usar o TP do Santuário. Vocês vão perceber que o Padre não tá mais lá. Morreu. Faleceu. E a gente vai seguir pra Cacarico. Pelo Light World mesmo. Porque é mais rápido. Do que você dar toda a volta. Aqui. Eu ia pegar um negócio. Mas acho que não... Não vale a pena. Ah, é verdade. Eu tenho que dar a volta na floresta. Porque eu ainda não tenho a Titan Globe. Que é o item que eu vou pegar agora. Morre, demônio. Beleza. Não é muito difícil fazer a volta. É meio complicadinho. Dá trabalhinho. Como a gente já pegou a Master Sword. Pronto. Essa é a dificuldade. A névoa que cobria Lost Woods foi dissipada. E aqui eu consigo usar a marreta. Pra passar aqui. Pegar essa pedra. E ir pro Dark World. Onde o bicho pega aqui, mano. Desse lado o bicho pega. Tem que tomar muito cuidado. Opa. Fadinha, fadinha, fadinha. Venha, minha querida. Venha. Peguei. Mantendo no potinho. Caramba, mano. Os bichos dão muito dano nesse... Nesse princípio de Dark World. Onde você não tem ainda... As catapimba aqui pra se defender. O... O coletinho, né. Azul ou vermelho. Que é uma das críticas que eu tenho nesse jogo. Só vai... Muitos itens bons. Só vai abrir lá pro final. Você não vai nem usar. Você vai usar uma ou duas vezes. Aqui você abriu. E aqui tem um baú com 300 rupias. Que é imprescindível pra nós. Imprescindível. Aqui você vai seguir pro centro de Kakariko. Pegar aqui o tridente. Puxar pra trás. E aí você pode entrar. Ok. A Big Ki tá naquele baú ali. Então eu vou fazer o caminho direto pra lá. Pula aqui. Subiu. Próxima direita. Pra baixo. Desce tudo. Aqui você só vai pegar tipo... Chave. Chave não. É... Mapa. Bolsa. Não. Só me interessa a Big Ki. Acho que não compensa usar o Mirror agora. Eu ia usar, mas não compensa. Aqui é um inimigo que me acertou ali e me transformou em coelho. É tipo uma rosquinha com uns poderzinhos girando ali. Mas tudo bem. Não tem problema. Eu só subi aqui. Primeira porta grandona aqui. Agora sim as chaves pequenas fazem diferença. A primeira tá aqui. Subiu, desceu, pegou, driblou, as caverolas e bora. Aqui tem que tomar muito cuidado porque tudo te dá um caminhão de dano, velho. Ali já tem uma fadinha. Então a gente já vai, ó. Ai, filho da mãe. Venha. Boa. Você já pega ali pra recarregar sua vida. Mais pra frente tem outra. Aqui a gente pode usar o hookshot pra ajudar a gente e sana a gente pra perto das estátuas. Ai, esses bichos são chatos. Uns patrick da vida. Ali tem outra fadinha. Se Deus ajudar, eu transformo ela e já pego ela. É. Peguei mesmo. Não do jeito que eu queria, mas peguei. Tudo bem. Vamos subir. Subiu. Apertou aqui. Se você tivesse falado com os moradores da vila de Kakariko, a única casinha que tem essa cor meio de dungeon, tem uma mulher que fala pra você... É tipo um ponto de turístico, tá ligado? Que em tempos passados, aí, tempos remotos, existia uma guilda de ladrões em Hyrule, e aquele era o esconderijo deles. E, tipo, o Ganon meio que, acho que devia conhecer a história, e ele deveria gostar de, tipo, ver essa trupe de bandidos aí de volta. Então eles estão vivos no Dark World. E esse seria o reduto deles, né? O esconderijo deles. Diziam que o mestre dos bandidos... Ele era o mestre das ilusões... Puta que pariu. Eu peguei de novo, mano. Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo... Não, agora ela já se foi. Ele era um mestre das ilusões aí, de óticas. Chegou aqui, desceu. E, por conta disso aí, ele enganou muita gente, por isso que ele era da guilda dos bandidos. Eu consigo levantar essa pedra? Eu consigo levantar essa pedra. Muito bom. Já passa pra cá. Vem pra lá. Vem pra cá. Passou. Já vai aproveitando aqui os... Os bichos. Aqui você vai resgatar uma donzela. Ela vai te agradecer. Vai começar a te seguir. Não compensa usar o... O mirror. Mas eu preciso vir aqui. Beleza. Tem que ser rápido aqui. Tem uma trap aqui. Beleza. Com a Titan Globe, eu posso abrir... Todos os caminhos estão abertos pra mim agora. Não há nada que me impeça. A porta... A porta de cima é uma armadilha. Então não vá nela. Eu estou com poucas fadinhas. Isso tá me dando medo. Eu preciso pegar uma fadinha pra pôr no pote. Eu só tenho uma. Eu vou à esquerda. Só pra ver se eu encontro uma. Eu tô com uma, não tô? Ou eu tô muito louco? Não, eu estou com uma. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu preciso de duas só pra garantir não tomar um game over ali. Ah, esses Patrick Estrela é fogo, viu? Beleza. Ah, peguei. Ótimo. Beleza. Duas fadinhas. Agora a gente pode seguir diretamente para o último chefe da... O último chefe. O chefe da Dungeon, né? Beleza. Hookshot sempre ajuda. Eu posso usar os vasos pra me puxar. Dá lag, dá lag. Às vezes dá lag, mas... É um preço a pagar pra ir-se rápido. E aí você vai entrar aqui. Aquele buraco que eu explodi aqui vai abrir essa luz. E aí o cara vai falar... É, luz, né? A mina do ponto turístico lá da casinha... Ela fala que o rei dos bandidos não gostava de luz. Então você só pega essa deixa se você... É... Jogou o jogo direito. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Porque olha que inferno que vira isso aqui. Beleza. Não usei nenhuma fadinha. Ótimo. Vou guardar elas pro próximo episódio. Mais um coraçãozinho. E mais um... Diamante. Mais um cristalzinho. E mais um coraçãozinho tôm... É o... Ótimo. É o... Transcrição e Legendas Pedro Negri